Música Quero ler os 5 até os 6, tá bem? E ele vendo a Pedro e a João também no templo pedia que lhe desse uma esmola E Pedro olhou para, e Pedro com João, findando os olhos nele e disse Olha para nós, louvado seja o nome do poder E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou Levanta e anda no nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Aleluia a Deus É uma palavra que me chama muita atenção quando Pedro fala para ele Por coxo, olhe para mim, olhe para mim Esses dias eu estava comentando como minha família, meu filho, minha mora Como está difícil hoje um crente dizer, olha para mim Louvado seja o nome do Senhor E Pedro diz Uma só palavra, levanta e anda no nome do Senhor Esse nome ele tem poder, Jesus Aleluia! Aleluia! Esse nome Jesus ele tem poder para fazer o coxo andar Ele tem poder para fazer o cego ver É verdade Ele tem poder para abrir porta e fechar porta Ele tem poder para visitar até aquele que está longe Aleluia! Esse é o nome que tem poder, Aleluia! Esse nome ele chama Jesus E nessa tarde, glorifica ele, exalta o nome dele E ele te diz, Aleluia, Glória a Deus Tão bonita essa mensagem Quando Pedro diz para aquele coxo Olhe para mim Que Pedro tinha ali, era o Espírito Santo do Senhor Aleluia! E que eu e você temos que buscar ele todo dia Todo dia, buscar ele Amém? E as palmas da autoridade Amém! Amém! Amém!